Música Fala meus seguidores do Mundo da Bola Marcos Eduardo do canal Gato Mestre Coleção de Camisas Históricas e Curiosidades Futebolísticas Estou aqui no vestiário do estádio Mário Helênio em Juiz de Fora Vou mostrar para vocês aqui Um que se chama Vestiário Pelé Um outro se chama Vestiário Zipo Vou mostrar para vocês aqui as instalações do vestiário e o acesso ao campo Vamos ver, ó Lotado Então pessoal, essa parte aqui é a parte externa do estádio Que tem curiosidades aqui do estádio Mário Helênio Por exemplo, aqui é o vestiário Zico em homenagem ao maior ídolo flamenguista O time do Flamengo Que aqui atuou pela última vez profissionalmente pelo Flamengo Em 2 de dezembro de 1989 Fazendo o primeiro gol de falta contra o Fluminense Na goleada de 5 a 0 Nós temos aqui os times do Tupi O campeão do interior em 1965 Conhecido como Fantasma do Mineirão E outras campanhas do Tupi Como campeão brasileiro da série D em 2011 Vencendo Santa Cruz de Recife Por 2 a 0 lá no estádio do Arruda Então agora Vou mostrar para vocês lá o outro lado Também tem partes lá bem interessantes Aqui são as placas Da construção do estádio Então vamos para lá Essa aqui é bem interessante né É, essa aqui é o jogo Tupi-Vasco 2016 pela série Então pessoal Tem uma curiosidade aqui nessa foto Quando for chegar na hora de falar Eu vou levantar e vou mostrar para vocês Quem é esse jogador aqui hein Nós temos o time do Manchester em 1994 Que foi a fusão dos 3 times de Juiz de Folha Esporte, Tupi e do Pinambás E o menininho aí com 2 anos de idade Com seu pai, o mascote ali Ninguém menos que nosso Neymar Júnior aqui Com seu pai Neymar Os outros times Esporte, Tupi também Aqui o jogo Tele Santana estava no estádio E o Pelé que esteve aqui Essa foto é do amistoso entre Seleção Brasileira e Tupi Na preparação para a Copa do Mundo Foi um jogo realizado em Caxambu De onde até foi dado ao nome do vestiário Edson Arantes do Nascimento Nosso querido Pelé O rei do futebol O rei do futebol Nós temos aqui no estádio 3 setores O setor verde com capacidade para 9.353 pessoas O setor azul com a capacidade para 6.006 6.006 pessoas Geralmente onde fica a torcida visitante aqui E o setor vermelho que é o maior Que tem uma capacidade para 13.338 pessoas Totalizando 28.697 lugares Todos eles numerados no estádio Aqui pessoal Essa parte aqui É a parte do chuveiro Onde os jogadores tomam banho Claro Após as partidas Essa aqui Essa aqui é a parte dos armários É a parte do vestiário Onde eles trocam de roupa Para o jogo Vou mostrar para vocês Outra instalação aqui Essa aqui é a parte da massagem Vou mandar para vocês aqui Vou mostrar a parte da hidromassagem São três banheiras Vou mostrar outra parte para vocês Esse aqui É o vestiário Pelé Essa parte aqui É a parte do aquecimento Tem os bancos E aquela porta lá É a porta de entrada Para o gramado Vou mostrar para vocês aqui Aqui ó Sala de aquecimento Eles passam por esse corredor E vão direto Entrar para a partida Então pessoal Mostrei para vocês aqui O vestiário Um abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo